Vou falar sobre o caso da mulher que esfaqueou uma criança de 6 anos em Campina Grande. Nosso repórter Marco Aurélio tem mais informações sobre a mulher que brigando com a vizinha foi tirar a satisfação, sabe por quem? Com a filha da vizinha, uma criança de 6 anos. E meteu a faca na cara da criança. Pelo amor de pai! Mostra aqui, mostra aqui. Olha Samuca, nesse momento vai deixando a carceragem da central de polícia aqui de Campina Grande. Dona Maria José Barbosa, ela acusada de ter cometido diversos golpes de tesoura na criança aqui em Campina Grande. Fato registrado na noite de domingo. Eu estava no portão, aí ela estava batendo na criança, aí eu fui tirar. A senhora está arrependida do que fez? Eu não fiz nada. A senhora não cometeu a tesoura na casa da senhora. São de quem aquelas tesouras? É minha. Eu sou costureira. A senhora usou as tesouras para ferir a criança? Não. A senhora tem filhos? Tenho três e oito netos. O que passou na sua mente para fazer esse crime tão bárbaro com aquela criança? Fiz. Não fui eu que fiz. A senhora não lembra? Não, não fui eu que fiz. Está arrependida? Mas eu não fiz. Não, ela brincava comigo. A senhora conhecia a vítima há quanto tempo? Três anos. A senhora está arrependida do que cometeu? Mas eu não comentei não. Eu não fiz nada. Os investigadores da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil aqui de Campina Grande irá conduzir a mesma agora para o presídio feminino, onde ficará à disposição do Poder Judiciário. E a nossa equipe acompanhando todo esse desfecho que ocorreu na noite de domingo no bairro da Estação Velha, em que uma criança de apenas seis anos de idade foi vítima desse crime bárbaro, sendo ferida com diversos golpes de tesoura, tanto no rosto, assim como também no tórax. Um golpe também foi desferido na mão da criança. E agora, o destino é esse. Presídio aqui na cidade de Campina Grande. Volto com você, Samuca. Bem, você que está assistindo, você diz, mas ela negou. Claro, ela negou, ela não quer assumir, não assumiu. Mas foi feita a investigação, ela tinha uma briga com a vizinha, ela brigava com a vizinha. Tinha uma discussão, um desentendimento com a vizinha. O que é que ela fez? Ela pegou a tesoura e partiu para cima da criança de seis anos, que é filha da vizinha. Ela foi presa por isso. Todo mundo foi ouvido, testemunhas, ela, a mãe da criança, todo mundo, a testemunha viu que foi ela. Ela está negando, mas foi ela. Não precisava disso. Quer dizer, eu até comentei ontem, quando mostrei a matéria dela presa, eu digo, que situação, se essa mulher não for presa, claro, ela não vai ficar presa também a vida inteira. Ela vai ser solta há alguns dias, ela vai ser solta. Pode ser solta até hoje. Pode conseguir responder em casa, uma tornozeleira, tudo bem. Vai voltar para a mesma casa, vendo a vizinha, a vizinha vendo ela. Aí eu disse, vai haver um perdão aí? Só se as duas se converteram ao evangelho de Jesus Cristo. E olhe lá, que tem tanta gente dizendo que é convertido. E o diabo no coração, né? Mas eu estou dizendo que, o que é que vai fazer? O que é que pode acontecer? Só tem uma saída onde as duas têm que não ser vizinha mais. Porque isso vai ficar marcado. Vai ficar marcado na outra, na mãe da criança. Já pensou? É uma tragédia. Brigando com a vizinha por besteira. E aí, faquei a filha da vizinha. Está aí o resultado. Meu irmão, evite brigar com seu vizinho. Se você notar seu vizinho de cara feia, você não vai se preocupar. Deixe ele com a cara feia dele lá. Entendeu? Fica na sua, tal. Se ele der uma chance, você, oi, bom dia, tudo bem. Ele fala, bem. Se não fala, você já não fala mais. É assim. Bom dia. O vizinho não fala. Aí você, de novo, oi, bom dia. Não fala. Peraí, aí você fica na sua. Nem vai brigar, não vai discutir. Vai ficar todo dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, o cara de cara feia? Ah, com a mera. Não é? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E o cara nem responde. Não. Então, não respondeu? Fica pra lá. Né, ri? Ou você fica dando direto, bom dia, bom dia, bom dia, não é? Porque o cara diz, que tanto bom dia? O cara termina se irritando com você. Ah, rapaz, tu não tá vendo que eu não tô falando? Eu quero teu bom dia, pra que tu fica dando bom dia pra mim? Ah, olha. Já gerou confusão. Então, se não falar, deixe pra lá. Eu faço assim. Se eu falar com uma pessoa uma vez, não falou, eu digo, eu acho que é porque não ouviu. Eu ainda falo a segunda. Mas da segunda, meu irmão, a terceira não chega, não. Eu não falo mais. Passo perto assim, ó. Nem dou nem um oi. Mas também eu não vou brincar, nem vou discutir, né? Pra quê? É, o cara não quer falar, então não fala. É assim que tem que agir. Senão gera confusão. Eu não falo. Eu não falo.